A segunda volta já começou, mas um dos jogos mais aguardados da primeira metade do campeonato ficou adiado para esta quarta-feira. O Valongo vem ao Dragão Caixa como o primeiro classificado, um ponto à frente do Porto. Tom Neves não tem dúvidas, o jogo é importante, mas o Porto é favorito. O jogo Porto a jogar em casa irá assumir o favoritismo desse jogo. É um jogo que não é decisivo para o final do campeonato, mas é um jogo muito importante. É um jogo atendendo aos objetivos de cada equipa e é um jogo mais importante para o futebol clube. Jorge Silva tem a noção da responsabilidade desta partida, mas relembra que os Dragões têm agora uma oportunidade de ouro para assumir a liderança da Liga, o lugar desejado pelo grupo. É natural que, sendo um jogo que pode decidir a liderança e que nós sabemos que é muito importante para nós, certeza absoluta que vamos ter uma concentração extra e nesse ponto esta equipa já mostrou que tem muita capacidade nestes jogos e que vai fazer tudo para não falhar esta excelente oportunidade para irmos para o lugar que nós queremos. O treinador portista não valoriza o facto do Valongo apenas ter perdido pontos fora de casa, valoriza antes o facto do adversário desta semana ser o mais regulado desta prova. Se atendermos que há quatro favoritos, em que o Valongo foi o único dos favoritos que não perdeu pontos mal perdidos, isso é um facto. De todos os outros favoritos, foi aqueles que os outros favoritos perderam pontos mal perdidos, os outros três favoritos, o Porto, o Oliveira e o Benfica perderam pontos que à partida não eram de perder, e até ao momento o Valongo perdeu pontos onde era previsível perder, perder. O melhor marcador da equipa, Azul e Branca, Jorge Silva, considera este jogo uma partida especial. Este jogo é especial porque o fator de proximidade entre a cidade do Porto e do Valongo e a rivalidade existente há muitos anos torna este jogo especial. Depois, vários jogadores, há amizade fora do ringue entre vários jogadores do Porto e do Valongo, mas a rivalidade entre o Porto e o Valongo depois diz tudo. Conhecemos bem a equipa deles, eles conhecem bem a nossa equipa e vamos tentar ser mais fortes. Os Dragões recebem o Valongo esta quarta-feira no Dragão Caixa. A luta pelo primeiro lugar pode ser vista em direto e em exclusivo no Porto Canal a partir das 21h.